Olá, boa tarde, bom dia, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. E de hoje é o último vídeo de FD de Kingdom, terceira temporada, episódio 26. Fechando toda essa saga do arco da coalizão e do arco da Kyokai. Foi dois arcos, um anime só. Só que o arco da Kyokai tem três episódios, mais ou menos, e o arco da coalizão é todo o resto, praticamente. Tirando que ela vai aparecendo aqui, ali, no meio do arco da coalizão, mostrando a jornada dela em busca de vingança. Pelo que eu lembro, pelo que a Nindin me fez lembrar, e eu posso estar equivocado, mas espero estar de maneira coerente descrevendo isso aqui, o arco dela é motivado por uma vingança da irmã dela que foi morta, a irmã adotiva dela. A irmã adotiva dela se chama também Kyo, mas é Kyocho. A Kyocho, a irmã adotiva dela, ela é de um clã, junto com ela e junto com a galera, de assassinos. Esse clã de assassinos da montanha é um clã que tem uns rituais de dança, de aprimoramento da arte marcial, que tira a consciência do guerreiro e joga o guerreiro no puro instinto, no puro reflexo. No corpo, digamos, mecânico, que faz com que ele tenha eficiência em efetivar as ações mecânicas e, digamos, o comando mecânico de assassinato, aumentando muito a técnica e habilidade e a, enfim, a eficiência no assassinato. Eu acho isso muito interessante. Muito mesmo. Assim, você esvai a consciência, deixando o... quase se você tornasse um ser humano um robô. Você robotiza a vida, a vida não, a... mas, enfim, o... a próprio esclarecimento, os atos, os instintos e emoções, isso ajuda muito, porque a função de assassino é exatamente matar. Só que, pra você fazer esse tipo de assassino, tem o macete. Você tem que torná-lo desumano ou torná-lo capaz de ser desvinculado à sua consciência. Quanto mais você se desvincula da consciência, mais habilidoso você se torna e mais potente é a sua habilidade. É aí que tá o ponto X da questão. A inimiga da Kyokai, que, no caso, é a Yuren, a Yuren, ela também tem essa habilidade, como todas as outras guerreiras, só que ela avançou muito nessa habilidade. Por quê? Porque ela conseguiu atingir o ápice da inumanidade, da ausência de humanidade, ao matar a Kyouchou. A Kyouchou, que, por acaso, revelado nesse episódio, era a irmã biológica dela. A Kyouchou é a irmã adotiva da Kyokai, mas é a irmã biológica da Yuren. E ela sabia que ela era a irmã biológica dela. E ela trapaceia, logicamente, tem um ritual lá que aconteceu nas outras temporadas e no mangá também. Ela trapaceia pra ganhar. E ela ganha, de fato, como a melhor guerreira da tribo, da aldeia de assassinos. Eu não lembro como é que funciona a sociedade deles, detalhes, porque é meio surreal. Os caras fazem esses rituais o tempo inteiro. Um monte deles morrem. Como é que a estabilidade de natalidade funciona nesse vilarejo? Eu não sei, porque morre muito assassino. O tempo inteiro tá morrendo assassinos às centenas, às dezenas. E agora mesmo, nesses últimos três episódios, um clã inteiro de assassino, que era um clã que tinha meio que saído fora, né? Entre aspas, feito uma espécie de gangue, uma espécie de novo grupo, herdeiro da tradição mais vinculado à Yuren. Tinha muita gente ali. A Keokai matou pelo menos 15 pessoas nesses dois últimos episódios. Então, eu não sei como é que funciona pra repor os assassinos, porque eles morrem muito, assim. É estranho. E essa tradição, né? Dessa vila da Keokai é bem diferentona, assim. Eu acho legal pra caramba essa pegada. Mas, voltando, a Keokai tá ali efetivando a sua vingança. A encontrou, né? A Yuren, de acordo com as informantes, né? Com a informante que ela tinha, aquela moça lá, que eu não lembro o nome agora, mas é mãe e tal. Ela tem ostracismo, né? Ela é ostracismo quando foi expulso da sua terra natal. Ela foi ostracizada. Ela foi jogada pro limbo. Só que ela tá vinculada ainda, como eu falei no último vídeo, sendo informante, né? Sendo informante, digamos, da matriz. Da vila matriz. E a Yuren atém os contatos dela, atém os esquemas dela. Ela faz a armadilha pra Keokai, chama Keokai que quer vingança. Ela sabia que tava sendo caçada. E aí é o conflito final, o confronto final e o desfecho do Kingdom. Episódio 26 da terceira temporada. É muito interessante. A animação, como sempre, não é muito grande coisa. Kingdom não tem uma grande animação. Passar as imagens pra vocês aproveitando também. Kingdom nunca teve uma animação muito bonita. Kingdom tem uma trilha sonora muito legal. Adoro a abertura. A indie também é muito boa. Assim, tanto a primeira quanto a segunda indie. A primeira e a segunda abertura. Adoro a direção no sentido de shonen é mais genericão. Assim, é bem genericão. E não tem nada que desponte como algo que sobreponha, né? Entretanto, eles fazem uns arcos bem feitos. Bem, assim, feijão com arroz. Kingdom é anime feijão com arroz. Só que o anime é feijão com arroz constante. Então, tudo bem. Vai indo no decorrer dos episódios e dos arcos. A qualidade, de vez em quando tem um ápice. De vez em quando tem uma coisa mais interessante. Não tem nada surpreendente em momento algum. Eu acho que o mangá é mais interessante do que o anime, provavelmente. Porque deve ter mais imersão dentro do mangá. Mas Kingdom, ele consegue, assim, engrandecer. Ser válido, sabe? É um anime que você vê e não sente mal, assim. Você não sente pesar. Você não sente remorso. Você não sente culpa. Kingdom funciona. Funciona bem. E os personagens funcionam. E o arco da Kyokai, que é a luta dela. Ela descobrindo a realidade do poder dela. Entendendo a essência do poder de imersão na consciência. E daí tem a macete. A Kyouchou, ela desenvolveu. E ela meio que transcendeu a técnica de assassinato. Por quê? Porque ela teria que lutar contra a Kyokai como oponente final. Eu não sei se matariam umas às outras. Eu não sei se era uma luta, digamos, trainee. Ou se era uma luta até o fim mesmo. Onde uma delas só que sobrevivia. Eu não lembro. Eu não lembro. Perdão. Mas eu acho que era uma só que sobrevivia. A Kyouchou não queria matar a Kyokai. Mas ela não queria morrer. Então eu acho que ela iria vencer a Kyokai sem morrer. E sem matar. Só que a Kyokai foi nocauteada nesse evento. Se eu não me engano também pela Yuren. E daí a Kyokai não participa. E quem acaba lutando contra a Kyouchou é a Yuren. A Yuren trapaceia. Mesmo a Kyouchou sendo muito habilidosa com essa nova técnica de imersão. Ela não consegue vencer. E ela é decapitada. Assassinada. Então tem todo esse esquema que gera todo o arco da Kyokai de vingança. Que é um arco bem legal. Interno. Uma criação. Um desenvolvimento. Um aprofundamento de personagem. Que é bem legal. Ela é um personagem bem feito. Dentro do padrão shonen. Então é bacana. Bacana mesmo. Então o que tem aqui? O que tem aqui é que ela descobriu a técnica da Kyouchou. Qual a técnica da Kyouchou? A técnica da Kyouchou é você ter uma âmpora. É você estar amarrado à realidade. Tem que pensar na filosofia do Wing. E do Yang. Wing Yang. Por que você está amarrado à filosofia do Wing Yang? Porque é o seguinte. Toda negritude e toda escuridão tem um ponto de luz. E toda luz tem um ponto de escuridão. E é exatamente esse o ponto. Ela consegue através da imersão na escuridão. No completo Yin. Se eu não me engano é o Yin. Que é a parte escura. Ela tem uma fonte de esperança. Uma fonte de resgate. Ela consegue voltar. Se você entrar apenas mergulhar. E afundar. E ir embora na escuridão. Você perde a capacidade de ter consciência. De ter razão. De ter tudo. Você vira um vegetal. Você morre. Na prática você morre. Você fica em coma. Entre aspas. Só que. Tanto a Kyouchou quanto a Kyoukai. Tem uma âncora. A âncora da Kyouchou. Era a própria Kyoukai. Porque ela era a irmã dela. A irmã do Ativa. Era a amor da vida dela. Então ela conseguia voltar para a realidade. Mesmo que demorasse. Ela saia do transe. E no caso da Kyoukai. Ela entra no transe. Ela entra na dança. Ela começa no instinto superior. Pode dizer assim. A Dragon Balls. Ela. Extrai todo o poder físico. De habilidade dela. Tua potencial dela. Na luta. Sem estar consciente. Totalmente no transe. Totalmente na dança. E vence. A. Yuhen. Assim. Só que ela vence e volta. Por que ela volta? Porque ela tem a âncora dela. A âncora da Kyoukai. É o Feixi. É a força Feixi. E é o Shin. E é a família nova dela. A família que abraçou ela. Que é tipo. De fato. O. O lar. Entendeu? O lar. O novo lar original. Da Kyoukai. Então é muito bonito também. Ela. Nascer. Entre aspas. É. Reacordar. É. Despertar. Através. Desse tipo de esperança. Que é a força Feixi. E o Shin. E talvez tenha um interesse afetivo amoroso nela. Também. Entre eles. Não sei. Que se vai desenvolver isso no mangá. Porque tem também a Karyoten. E daí dá um conflitinho. Mas vamos descobrir isso. Quando sair a terceira temporada. Quarta temporada de Kingdom. Ou pra frente. Porque vai sair a terceira. Quarta temporada. A quarta temporada já foi. Dita quando vai lançar. Vai lançar em abril. De 2022. Ou seja. Daqui a alguns meses. Tem uma temporada. Tem que terminar essa temporada. Aqui de final de ano. Começar a primeira temporada. Do ano que vem. E a segunda. Já volta a Kingdom. Se vai voltar artigo e review. Provavelmente artigo. Não sei. Não tenho certeza. Mas review aqui. Eu acho que eu vou tentar fazer. Para continuar com o trabalho. Que eu já estava fazendo aqui. Durante. Bom. Foi duas temporadas. Então foi cerca de seis meses. Mais o ano inteiro de ato. Que teve por causa da pandemia. Então eu estou trabalhando com Kingdom. Faz um ano e meio já. Então. Vou voltar talvez. Com a quarta temporada. Mas eu achei bem interessante. Essa âncora da Kyokai. E essa habilidade assassina. Que é elevada ao máximo. Através do 100% do corpo. 100% do reflexo. Puro reflexo. Puro comando irracional. Do corpo. Como se fosse de fato. Uma espécie de. Sei lá. Mecanismo inerte. Apenas controlado. Por estímulos muito simples. Assim. Muito tranquilos. Muito. Tranquilos não. Muito diretos. Para você ter reações. As mais rápidas. As mais velozes. As mais. Poderosas possíveis. E agir. Instintivamente ao extremo. É o que eu entendo. Pelas técnicas de assassinato. Dessa. Dessa galera. Que eu não lembro o nome da tribo. Da aldeia deles. Não sei se é tribo aldeia também. É um conglomerado de assassinos. É uma guilda de assassinos. Pode ser assim. E é a técnica que a Yuhen. A Kyokai. E a Kyouchou. Utilizam. E outras também. Todas elas utilizam. Cada uma com a sua habilidade e aptidão. Como vocês viram. A Kyokai é muito hábil. Ela genocidou. Genocidou no sentido. Ele matou todas as outras ali. Que estavam ali junto com a Yuhen. E foi tipo. Um baile. Foi um baile. Então foi isso. Teve um desfecho muito bonito. Esse pôr do sol. É muito legal. Ela dizendo assim. Que não vai voltar para a Vila dos Assassinos. Que era para esconder o corpo da Yuhen. Que ela queria abaixar a poeira. Tentar meio que dar um perdido assim. Na. Digamos. Na. Na. Na família. Inicial dela. Que é a família dos assassinos. Ela vai ser caçada. Provavelmente pela família dos assassinos. Porque ela é uma desertora. Não sei o que vai acontecer com a Kyokai. Não sei se vão caçar ela. Quando vão caçar ela. Como vão caçar ela. Mas ela está preparada para se defender. O ponto é. Ela não vai voltar para a Vila dos Assassinos. Ela cumpriu a vingança dela. Ela efetivou. O desfecho dramático. O arco fechou. E o novo arco da Kyokai. É junto à Força Feixi. É junto ao Shin. É junto ao pelotão ali. Da galera. Entendeu? É junto com a nova família dela. Não tem mais vínculo nenhum com a Guilda dos Assassinos. E com a profissão de assassina. Ela agora é uma soldado. Soldada. Não sei. Ela agora é uma tenente dentro do pelotão do Feixi. Que comanda os homens ali. E faz parte da galera mesmo. Não tem mais esse vínculo com a origem. Pode-se dizer. Da familiar dela. E claro. Infelizmente a Kyokai e a Yohan estão mortas. E foi um desfecho muito positivo. Muito positivo no sentido de que foi muito interessante o desenvolvimento e a conclusão dele. Não que seja positivo porque as pessoas morreram. Mas é um arco muito bacana. Muito consolidado. Vou cortar as imagens aqui. Então. Eu achei muito legal essa temporada em geral. Finalizando aqui o vídeo. Gostei demais do destaque nos generais. No destaque nas estratégias. Algumas melhores. Outras piores. Do protagonismo. Quando tem que ser exercido. Por vários personagens. Principalmente pelo Shin. Pelo Shin e pelo Rei. O Sei foi lindo. A Kyokai fez um bom papel. Embora bem coadjuvante. Porque ela estava vagando na jornada dela. A Karyoten fez um bom papel. Então. Foi um arco bem legal. Ah. Logicamente. Limitado. Porque é um shonen. Não é um anime complicado. É um anime simples. É um anime bem entretenimento mesmo. Na raiz da palavra. Mas é bom. É muito bom. Assim. Não peca em nada. Então. Comparado com as outras duas temporadas. Que é a primeira e a segunda. Eu acho que é bem superior talvez a primeira. Porque a primeira tem uma animação um pouco complicada. A segunda é muito emocionante. Eu não sei se ele é melhor que a segunda. A segunda é realmente muito emocionante. Pelo que eu me lembro afetivamente. Eu não vi. Faz muito tempo que eu vi. Mas eu não revi no caso. Mas eu acho essa terceira aqui muito competente mesmo. Logicamente. Que eu não vou fazer um paralelo definitivo. Se ela consegue engrandecer ou não as outras duas. Mas eu acho que é uma boa adaptação. Claro que é meio engessado. É meio feio às vezes. Embora seja. É muito reutilizado as imagens. Os closes. É um anime muito baixo orçamento. Entre aspas. Não que ele seja feio. Mas ele é muito engessadão. Ele não flui muito bem. É a maior crítica que eu tenho com Kingdom. Ele flui muito mal. As batalhas fluem muito mal. Dificilmente você vai ver cenas dinâmicas. É sempre estáticas. É sempre um momento de destaque. Bem contextualizado com um grande desenho. Aquelas cenas estáticas que tem umas rachuras do lado. E são de impacto. Então Kingdom é movido a isso. Não é um anime fluido. Entende? Não é um Jujutsu Kaisen da vida. Isso é um pouco incômodo na verdade. Eu acho um defeito. Eu não falei em nenhum dos vídeos. Mas eu sempre achei um defeito isso. Mas combina com a atmosfera e com a personalidade do anime. E foi. Entendeu? É um anime que tem vezes que fica horrível também. Em quantidade de muito grandes personagens. Quando é pelotão muito grande de pessoas. Assim de exército. Fica bem estranho. Mas eu perdoo. Vou dar um desconto para o anime. Mas é isso aí pessoas. Esse foi o último review por enquanto. Episódio 26. Obrigado por me ouvirem. Logo eu tenho um artigo na sexta. Vou dar uma pausa nos artigos que eu estou ferrado. Talvez eu volte mês que vem. Esse fim de mês aqui eu me ferrei. Mas muito assim. Então não vai dar para fazer nada. Kingdom foi bem no limite mesmo. Agora acabou. Agora eu vou para a bola e para frente para outras coisas. Mas é isso. Valeu. Falou. E digam essas opiniões do anime. Se quiserem. Se não quiserem também. De boas. Tamo aí para conversar ou não. Beleza? Então é isso aí. Falou pessoal. E obrigado por quem me acompanhou até aqui. Até mais aí.